Para determinar a densidade relativa de um líquido, usa-se um piquenómetro de líquidos. O piquenómetro de líquidos é um material enquadrado na classe de medição de volumes de precisão, permitindo medir apenas um volume específico. Para determinação da densidade relativa, começa-se por enxaguar duas a três vezes o piquenómetro com água. Depois enche-se totalmente o piquenómetro com o mesmo líquido. De seguida, coloca-se cuidadosamente a tampa num movimento firme e contínuo, de maneira a que o líquido em excesso saia em jato pelo orifício da tampa. Caso se verifique a acumulação de bolhas de ar no piquenómetro, deve-se repetir o procedimento até que estas não estejam presentes. Após este processo, limpa-se cuidadosamente o exterior do piquenómetro com papel absorvente até estar bem seco. Mede-se então a massa do piquenómetro com água, registrando o valor. Alterar o conteúdo do piquenómetro pelo líquido em estudo, seguindo o mesmo procedimento, até obter o valor de massa do conjunto piquenómetro e líquido. Tchau. Tchau.